Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. O caso de hoje é um caso um pouquinho diferente, tá? Eu quis trazer pra vocês uma realidade um pouquinho desconhecida, não desconhecida, né? Não muito seguida por vocês da enfermagem, tá? Então eu quero que vocês se soltem nessa atividade de hoje, eu quero que vocês me contem, tá? Tudo o que vocês fariam. Um pouquinho diferente o caso de hoje, vamos lá. Você e a equipe do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher estão de passagem por uma aldeia indígena para passar instruções sobre os cuidados relacionados a controle de natalidade, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, cuidados com a higiene íntima, dentre outras coisas. Você foi escalado para realizar a palestra do dia para as mulheres dessa comunidade e ensinar tópicos relacionados a esses cuidados a elas. Gente, um caso totalmente diferente. Não entendem nenhum paciente agora, vocês vão ser palestrantes. Não sei se vocês sabem, mas isso faz parte da atividade de vocês, vocês podem sim realizar palestras, muitas vezes vocês numa equipe, principalmente num programa de assistência, né? Saúde da mulher, saúde coletiva, em todos os tipos de programas sociais do SUS, né? Vocês podem participar e a gente já fez até um caso sobre isso, né? Mas é específico para uma família em situação de rua. Hoje, numa aldeia indígena, vocês vão até lá, né? E vocês vão me contar o que vocês falariam para essas mulheres. Escrever como se fosse a palestra de vocês, né? O que vocês falariam para elas? Quais será que são os cuidados que elas devem ter de higiene íntima, controle de natalidade, DST? Quais são os cuidados? Então, eu quero que vocês me contem do que vocês aprenderam no curso, porque eu sei que vocês tiveram uma disciplina de saúde da mulher, tá? E quero que vocês me expliquem quais informações vocês vão passar para elas, né? Na situação em que elas vivem, tá, gente? Quais são as instruções que vocês vão passar? Vocês vão falar para elas irem no posto de saúde todos os dias buscar a camisinha, né? Como é que vai ser esse cuidado que vocês terão ao comentar com elas sobre isso, ok? Então, me contem o caso de hoje. Quero que vocês escrevam como se fosse mesmo a palestra de vocês ali para aquelas mulheres, tá, gente? Boa sorte. Espero que vocês gostem do caso de hoje e até a próxima.